Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui através e que legal, você aqui, muito bom, gostei. Ora, hoje eu vou dar duas ou três dicas aqui, muito boa, hein? Assiste aí. Ora, provavelmente você acha que a sua casa está super fechada, está garantido. Mas depois desse vídeo aqui, você vai ficar um pouco de dúvida. Com certeza, hein? Ora, mas em primeiro lugar, não esqueça de deixar seu like aí, para me dar uma ajuda aqui no canal. Dá uma força aí, quer, bugalha? E também que ela indicar um canal de um amigo. Um amigo que, para te falar a verdade, não precisa de indicação minha, não. Porque o canal dele é muito maior que o meu. Para te falar a verdade, é o maior canal de obras. Já ouvi falar que é da América Latina, mas isso eu não tenho certeza, não. Mas é o maior do Brasil, com certeza. Aqui, esse símbolo aqui, ó. Ah! Aí, é esse símbolo aí do Puro do Gato, do Wesley. Eu devo muita obrigação para ele, muito coisa, porque ele me ajudou muito. Pessoa super simples, ensina muita coisa para muita gente, muito mesmo. Eu mesmo fui muito beneficiado com o canal dele, Youtubers Unidos, onde ele dá muitas dicas para o canal da gente. Eu acho que eu consegui já melhorar bastante os meus vídeos, de acordo com as dicas que ele dá no canal dele. Então, gente, entra no canal lá dele, se inscreva, que é sempre coisa nova, ferramentas. Ferramentas, então, sempre deixa gente babando. Faz parte. Mas vou agora te falar a dica principal que eu quero falar. Quando você aluga, principalmente, uma casa, eu vou te dar uma dica. Troca esse tambor, assim, ó, que tem nas portas. Que aí você vai ter certeza que ninguém não tem uma chave igual guardado e nem uma pessoa que morou naquela casa anterior. Independente desse ponto de vista, tem uma outra coisa. Esse tambor aqui, conforme você começa a usar ele muito, ele fica relaxado. Ele passa qualquer chave da mesma marca a abrir. Então, se você pegar uma chave aí, faz o teste para você ver aí na sua casa. Pega umas 10 chaves da mesma marca, com certeza você vai ver que sua casa está aberta. A não ser que seja uma chave nova, igualzinha essa aqui, ó. Essa aqui está novinha, até difícil de entrar, ó, justinho. Então, é muito bom você manter sempre a sua casa com isso assim. Para evitar de uma pessoa com outra chave conseguir abrir ou em casos de casa de aluguel, já tem uma outra pessoa que tem a mesma chave, né? Então, gente, a dica é rápida, simples, mas é muito útil. Ah, e daqui a pouco eu vou fazer também um outro vídeo. Ó, a polícia passando. Daqui a pouco, não. No próximo vídeo eu vou fazer uma dica a respeito de cadeado. Que as pessoas pensam que o cadeado também fecha alguma coisa, portão, essas coisas aí. Não fecha não, hein? Até o próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E não esquece de deixar um like aí pra mim. Dá uma força aí. E aí E aí E aí E aí